Doçura ou travessura? Foi assim no dia do Halloween que terminou o período de transferências do atletismo português para a época 2023-2024 e houve algumas travessuras. A maior de todas, sem dúvida que foi, o facto de Tzanko Arnaudov nos ter surpreendido a todos e ter escolhido um clube sem ambições de nacionais de clubes. Tivemos ainda a definição do futuro de António Vitali Silva, o martelista que prossegue ainda o sonho olímpico aos 35 anos de idade e tivemos conhecimento das várias contratações do Sporting Club de Braga que realmente fez um esforço enorme para fortalecer a sua equipa. Eu sou o Rafa Boban, comentador desportivo, e se quiseres ficar a par das últimas novidades, vê este vídeo até final. Este vídeo é novamente oferecido pela Atletismo Running, uma loja de calçado desportivo que habita apenas no Instagram e fazes todos os esforços para tornar o teu calçado mais confortável de forma a poderes correr mais rápido e com esse intuito de correr mais rápido associamos-nos também à Propódio, um projeto de consultoria desportiva com uma abordagem holística que não passa apenas planos de treino mas sim dá todas as dicas relacionadas à performance física para poderes atingir os teus grandes objetivos. Iniciamos o vídeo de hoje com uma ronda rápida pela Madeira, o grupo desportivo do straight que já tinha assegurado algumas contratações sonantes que já tinham sido aqui referidas, como Rita Figueiredo, não parou, contratou a volcista Patrícia Alminhas ao Marítimo e ainda contratou também para o lado masculino André Djikov e André Djikov é um lançador de qualidade, já foi várias vezes campeão nacional nos calões jovens de lançamento do disco e para além do disco também pode fazer o lançamento do peso e vai ser certamente importante para este clube da Madeira. E quando falamos de lançamento do disco, lançamento do peso, a especialidade de André Djikov, vem-me logo à cabeça António Vitali Silva. Sim, o martelista. No entanto, quando ele era jovem, lançava muito bem o disco e também o peso e prova disso são a medalha de bronze conquistada no Mundial Sub-18 em 2005 no lançamento do disco e dois anos depois, no Campeonato da Europa, António Vitali Silva foi vice-campeão europeu no lançamento do peso. Depois dedicou-se ao martelo, tornou-se o terceiro melhor martelista português de sempre e agora, neste ano olímpico, o seu futuro vai ser como individual. Ele não aceitou uma proposta de redução do seu salário em 50% e então decidiu tornar-se individual. Quem se manteve também individual foi lançadora Irina Rodrigues, apesar de, nas últimas horas, termos tido notícias de que houve um esforço de um dos grandes contratá-la. E ao contrário de Irina Rodrigues, quem não vai continuar como individual é a veterana marchadora Vera Santos. Num vídeo passado já tinha informado que Vera Santos iria passar a representar o Sporting Clube de Braga e está mesmo confirmado. Este clube minhoto, ao contrário do que eu tinha colocado como hipótese, que seria o desinvestir na equipa masculina de pista em detrimento das equipas de corta-mato e estrada, tanto masculinas como femininas, a verdade é que não vimos esse desinvestimento, vimos sim o Sporting Clube de Braga a tornar-se um clube ainda mais forte, um clube mais completo, apesar da saída de Paulo Rosário. No lado feminino, destaca ainda para a contratação de Camila Gomes, a meifundista que representava o Sport Lisboa-Benfica há várias épocas, vai agora passar a representar o Sporting Clube de Braga e vai ser muito interessante vê-la com as cores do Sporting Clube de Braga, ela que estava tapada no Benfica e ainda ficaria mais com a contratação de Cláudia Bobocea. Ainda no lado, o feminino destaca para a contratação de Petra Chilankova, que irá reforçar o setor dos lançamentos. A atleta proveniente da Academia Fernanda Ribeiro despeça-se em qualquer lançamento e vai ser uma ajuda, com certeza, para os guerreiros do mundo. Mas não foi só no lado feminino que o Sporting Clube de Braga se reforçou, também no lado masculino vimos reforços de última hora. Ontem, inclusivamente, nas plataformas sociais e no site do Clube Minhoto, vimos a contratação confirmada de Fernando Serrão, que faz assim o mesmo percurso do seu colega de treino, que já estava confirmado no Sporting Clube de Braga há alguns dias, provenientes do Sporting Clube Portugal. Mas não são os dois únicos atletas provenientes do Sporting Clube Portugal, há ainda um terceiro de muito valor. Trata-se de João Pereira, o atleta que teve a sua melhor época em 2021, ano em que foi terceiro classificado nos Nacionais de Corta-Mato e nos Campeonatos de Portugal de 10 mil metros, depois de duas épocas em Alvalade, vai rumar aos guerreiros do Minho, que ficam assim mais fortes para os objetivos de Nacionais de Estrada e Nacionais de Corta-Mato, e juntando-se a nomes como Luís Araiva, Paulo Barbosa, Diogo Rosário, Jorge Santa Cruz, e também a Fernando Serrão e Miguel Borges, acredito que o Sporting Clube de Braga é a terceira potência para essas competições e vai estar à espreita de um deslize dos dois grandes de Lisboa. Baixando um pouco na distância, damos conta da contratação de Francisco Silva, um atleta de 800 e 1500 metros que teve bastante sucesso nos escalões jovens e que se transferiu da Escola de Atletismo Rosa Oliveira para o Sporting Clube de Braga. O Sporting Clube de Braga ainda viu algumas contratações para a sua equipa de pista, destaque para o marchador Rodrigo Araújo, o atleta que já foi internacional português nos campeonatos da Europa Sub-18 em 2022, deixa os amigos da montanha e vai passar a representar o Sporting Clube de Braga, clube que também viu a entrada do varista João Araújo a Ismaia Atlético Clube. E quem é que passou a ter clube? Sanko Arnodov. Sanko Arnodov estava individual desde fevereiro de 2023, à altura em que bateu com a porta no Sport Lisboa-Benfica, clube onde era um dos capitães, e ele decidiu sair porque lá não encontrava, ou estava à espera e nunca mais chegava, de uma solução técnica que o ajudasse a lançar longe. E como essa solução não chegava, decidiu sair do Sport Lisboa-Benfica, decidiu passar a treinar com o treinador que queria, Luís Herédio Costa, e tornou-se individual. E passado esses meses todos como individual, já foi campeão de Portugal do lançamento do peso novamente, e muita gente se perguntava, será que ele vai para o Sporting, clube do seu treinador? Será que vai regressar ao Benfica? Que era bastante improvável. Ou será que ia para outro clube qualquer? E a verdade é que ele foi para outro clube, mas não um clube qualquer, porque é um clube que não tem ambições nacionais clubes, porque podia muito bem querer em o Sanko Arnodov, para, ah, queremos ser terceiros na primeira divisão, ou queremos ir à primeira divisão, então vamos buscar o Sanko Arnodov. A verdade é que não. Quem contratou o Sanko Arnodov foi o Sport Club União Torriense. Um clube que não tem atletas de relevância, quer dizer, no lado masculino, não tem atletas de grande relevância, mas passou a ter. Passou a ter Sanko Arnodov, o clube de Torres Vedras, já tinha nas suas fileiras Dénia Cabalheiro, desde junho, altura em que a discobla cubana desertou e passou a treinar com o Luís Herédio Costa, Dénia Cabalheiro, apesar de ter sido bastante aliciada por outros clubes, manteve-se no clube de Torres Vedras, e agora, Sanko Arnodov, seu colega de treino, também vai passar a representar o Sport Club União Torriense. O que é um movimento bastante interessante, ter clubes de menor dimensão, clubes sem ambições de terem grandes equipas, mas depois quererem contar nas suas fileiras com um, dois atletas de excelência, por intermédio de acordos com as autorfias ou com patrocinadores locais, para ajudar esses atletas a atingir o seu potencial e a representar Portugal nas grandes competições. É um movimento muito interessante, porque já se sabe que nos clubes de grandes há muitos atletas de excelência, o dinheiro tem de ser repartido por muitos atletas, e se calhar num clube pequeno não se vai fazer uma grande equipa, mas vai-se ajudar um atleta a chegar aos Jogos Olímpicos. Neste caso, o Sport Club União Torriense tem dois atletas potencialmente olímpicos, no entanto, não é tão verdade para Dénia Cabalheiro, porque desertou de Cuba, por isso é quase impossível representar Cuba nos Jogos Olímpicos, mas no caso de Tsenko Arnaudov não é impossível. Tem tudo para chegar aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, representando as cores do União Torriense, e isso vai ser maravilhoso. E o que tem sido maravilhoso notar, e já vejo fisioterapeutas a esfregar as mãos, é de que, ao longo destas duas últimas semanas em que dei informações sobre o mercado de transferências, constatei que grande parte das pessoas que vê estes vídeos têm artroses, ou têm dinites nos dedos, porque ainda não botaram o dedo no like, não compartilharam com os amigos, e não se inscreveram neste canal. Ouça, peça moral, inscreve-te no canal do Rafa Boban para continuares a ter informações no teu e-creve.